Oi pessoal, tudo bem? Basicamente no trabalho de hoje nós vamos usar 4 esponjas dessa daqui 3 caixas desse formato quadrado tem caixa de leite, caixa de suco, de leite de soja então nós vamos usar 3 dessa daqui e palitos de picolé vamos começar fazendo a poltrona pega uma das caixas, o fundo dela mede 4 cm com a régua mediu, você corta o fundo da caixa nessa medida agora nós vamos pegar os palitos e ir colando ao redor de toda a caixinha a gente vai cortando os excessos pra ficar do tamanho certo e vamos colar um embaixo do outro assim em toda a volta dessa caixinha a caixinha vai ficar assim desse jeito, depois de tudo colado aí nós vamos separar mais 4 palitos os 4 estão com 11 cm aí vamos pegar um dos lados e colar aqui ó 2 em cada ponta deixando 1 cm aqui pra fora pra ser os pezinhos da poltrona aí colou esses 2 desse lado aí você vem do outro lado e cola esses 2 também em cada ponta deixando com 1 cm pra fora colei os 4 palitos e ficou assim desse jeito agora nós vamos pegar nessa parte aqui ó bem onde tem essa primeira fileira aqui ó do palito vamos pegar mais um e colar aqui ó isso aqui vai ajudar a dar uma sustentada nesses palitos maiores que a gente colocou aí a gente vai fazer isso dos 2 lados ó colar aqui também outro palito colei aqui então nessas partes ó ficou assim desse jeito aqui dos 2 lados agora nós vamos pegar mais 2 pedaços de palito e vamos ligar aqui ó fazer a ponte dessa parte então um a gente cola aqui por trás desse jeito e o outro cola aqui na parte da frente pra ficar assim desse jeito e aí a gente vai fazer isso dos 2 lados aqui ó aí nós vamos pegar mais 2 palitos agora e colar aqui por cima ó um desse lado e um deste lado colei aqui as 2 partes agora a gente vai lá pra parte de trás da poltrona vamos pegar mais um palito e colar aqui ó nessa parte de cima pra ficar desse jeito e agora pra dar mais uma fortalecida na parte de trás eu vou colar mais um aqui por dentro aqui ó nessa parte agora eu vou voltar aqui pra parte da frente vou pegar mais 2 pedaços e vou colar um aqui ó nessa parte de cá e o outro nessa parte de cá agora a gente vai pegar a bucha e vai tirar essa vai separar essa parte verde dessa parte amarela é só ir puxando assim ó e separar as duas separei aqui as duas partes agora a gente vai fazer o seguinte a parte amarela você vai colocar aqui vai medir de forma que ela caiba aqui nessa parte de baixo e vai cortar o excesso e aqui o verde a parte verde é a mesma coisa você vai encaixar aqui na parte de cima vai ver mais ou menos a altura que você quer pra o encosto do sofá e corta o excesso cortei a parte amarela e a verde e ficou assim ó a parte amarela pra cá e a verde aqui agora só tá faltando a gente pintar toda a parte da madeira aqui dessa poltrona da cor que quiser e forrar também essas esponjas pra ficar um acabamento mais bonito a minha poltrona eu pintei ela toda de branco e coloquei pra encapar aquelas esponjas esse tecido rosa aqui floral preparei mais uma poltrona e agora vamos para o sofá bom pessoal pra o sofá a gente vai fazer assim vamos pegar a caixa inteira deitar ela assim de lado e medir 4 cm daqui pra cá medir os 4 cm vem cortando ao redor de toda a caixa depois de cortada a caixa de leite ficou assim agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas poltronas eu vou cobrir todas as laterais aqui dessa caixa com os palitos todas as laterais foram recobertas aqui com o palito e agora nós vamos pegar 4 palitos com 11 cm e colar aqui nas laterais em cada ponta deixando 1 cm aqui na parte de baixo para os pés então 2 aqui desse lado e mais 2 aqui desse outro lado agora que eu já estou aqui com os 4 palitos colados nas laterais eu vou vir com mais 3 aqui na parte de trás e vou colar um aqui nessa ponta o outro na ponta de cá e um aqui no meio ficou assim agora a gente vai fechar a parte aqui de cima com mais 2 palitos colados assim ó desse jeito colei ficou assim desse jeito agora a gente vai colocar mais 2 reforços aqui ó no meio vou colocar pela parte de dentro um aqui e um aqui agora a gente vai voltar lá pra parte das laterais aí a gente vai fazer assim ó são 4 palitos aí a gente vai colar aqui ó nessa ponta um por dentro e um por fora aí a gente vai fazer isso nas duas laterais aqui aí agora a gente vai pegar mais 2 e vamos colar agora por cima dessas duas laterais aqui que a gente fez agora aqui ó nessa região nessa parte aqui a gente vai colar um reforço esse reforço eu colei dos dois lados tanto aqui como aqui também aí agora eu vou pegar dois pedacinhos e colocar aqui ó nessas duas partes aqui nesse canto e no canto de cá também a gente vai pegar duas buchas e vamos separar aqui a parte verde da amarela bom eu separei aqui as partes agora é só medir a parte amarela aqui pro assento e cortar os excessos pra caber aqui e a mesma coisa a parte verde também a gente corta tira os excessos né e depois embrulha tudo com o tecido olha pessoal já correi aqui as minhas esponjas agora só tá faltando pintar tudo de branquinho pra combinar com as poltronas terminei de pintar agora eu vou fazer a mesinha de centro bom pra mesinha de centro eu recortei aqui um pedaço de papelão de onze por seis e vou colar os palitos aqui nessa parte de cima então eu colei aqui todos os palitos na parte de cima do papelão agora eu vou virar aqui na parte de trás vou pegar quatro desses quadradinhos aqui e colar um em cada ponta ficou assim desse jeito agora vamos separar aqui seis palitos eu deixei todos eles com cinco centímetros aí a gente vai fazer assim em todas as pontas ó colar um aqui e o outro aqui pra ficar desse jeito ó gente ficou assim desse jeito na verdade não foram seis foram oito palitos né pra poder completar as quatro pontas agora só pra finalizar essa mesinha eu vou pegar palitos e colar aqui ó nessas partes das laterais que eu acho que vai ficar mais bonito então eu colei aqui ó os palitos em todas as laterais pra dar o acabamento agora só está faltando pintar de branco e aí a gente vai ver como é que ficou o conjunto completo e o nosso conjunto rústico completo ficou assim desse jeito eu acho que fica bem fofo né gente bom eu fiz aqui nas variações de branco e rosa estampado mas o legal é que cada cor dá um aspecto diferente por exemplo eu acho que se fizesse um madeira escuro com os acentos brancos ia ficar muito lindo também ou deixar na própria cor do palito e só envernizar e aí coloca uma estampa de qualquer cor aqui pros acentos iria ficar show de bola dá pra usar realmente a criatividade e fazer umas variações bem bonitas aqui eu coloquei umas bonecas pra vocês terem uma noção melhor do tamanho que fica esse modelo que eu fiz é um modelo mais campo mas depois eu vou trazer outros modelos pra vocês também quero trazer muitas variações espero que vocês tenham gostado um beijão muito grande pra vocês e até o nosso próximo vídeo tchauzinho tchau tchau